O que é um fogo lhe sobrevirá da parte do eterno por largos dias E pelos demônios será habitada durante muito tempo Olhe, ó Jerusalém, pro Oriente E vê o regozio que vem de Deus Pois são os teus filhos que vêm Os que enviaste disperso Segundo as promessas do Santo louvando o Senhor com alegria Tira, ó Jerusalém Os vestidos do luto e da aflição E enfeita-te de gala e da magnificência daquela glória sempre eterna que te vem de Deus Ele te revestirá do manto duplo da justiça E porá sobre tua cabeça um diadema de eterna honra E o nome que ele te imporá para sempre será Paz Na justiça Levanta-te, ó Jerusalém E põe-te alto e olha pro Oriente E vê os teus filhos congregados Do sol levante até o poente Cheios de alegria Porque o Senhor se lembrou deles Saíram a pé Levados pelos inimigos Mas Deus os trará Conduzidos com honra Como filhos do reino Porque Deus determinou Aplainar a terra Que Israel ande com diligência Para a sua santa glória Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Minha mãe A Luísa A Luísa